Isaías 49,15 Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49,15 Marca essa palavra na tua Bíblia. Jesus, nosso Deus, nosso bom Deus, fazendo aqui uma belíssima comparação. Ele está dizendo assim, tem um amor muito grande aí na terra, é o amor de mãe. E a gente sabe como é esse amor. Mãe, eu tentava me explicar quando eu era adolescente, eu não entendia. Eu não entendia, não adiantava. Se abrisse minha cabeça e ela falasse assim, e fechasse minha cabeça, eu não ia entender. Porque a gente só entende quando a gente é mãe. A gente até se esforça, porque eu tento fazer a mesma coisa com a minha filha. Clarinha. Tudo que minha mãe faz é pra você. Eu te amo tanto, filha. Você não consegue compreender o meu amor. Mamãe joga na frente uma bala por você. Mamãe, abre a boca de um crocodilo pra lhe salvar. Eu dou minha vida, dou meu coração pra você. Se um dia você estiver doente. A gente tenta falar desse amor de uma maneira chocante até. Mas a gente não consegue expressar esse amor. Na sua totalidade. A não ser quando a gente é mãe. Aí a gente nem precisa alguém explicar. A gente já vai vivendo. Quando a gente engravida, a gente já vê que é um amor extraordinário. Um amor sublime. É um amor que não cabe em palavras. A gente descobre que a gente vai ser cuidadora de uma nova vida. Direcionadora. E aí quando a gente sente aquele serzinho mexendo na nossa barriga. A gente fica emocionada. A gente fica sonhando. Comprando roupinha, fralda, perfuminho. Pensando no primeiro banho. Pensando no primeiro dia que a gente vai olhar pra aquele rostinho. Meu Deus do céu. É um amor tão grande, tão grande, tão grande. E aí depois nasce os primeiros passinhos. Ah, meu Deus do céu. Eu ficaria aqui falando o dia todo. Vai ficando adolescente. Vai dando um trabalho, né? Mas a gente vai amando cada dia mais. 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 E a gente sabe como é esse amor quando a gente é mãe. E aí Deus, ele... Deus ele pega pesado mesmo. Pra tentar mostrar como é o amor dele. Deus não faz assim? Jesus gosta de dar choque na gente. Pra gente entender as coisas. Você lembra lá naquele dia quando Jesus estava lá com os seus discípulos. E ninguém queria lavar o pé do outro? Por quê? Porque aquilo era uma tarefa para o empregado de menor escala. E não tinha lá. E um discípulo ficou olhando pro outro e fingindo que nada estava acontecendo. E não apareceu ninguém pra lavar os pés. Aí Jesus chegava e pá! Deixa eu ensinar um negócio com vocês, mas eu não quero ensinar com palavras. Porque eu gosto de chocar. Ele ensinava chocando. É tratamento de choque. Aí Jesus pega, amarra a toalhinha na cintura, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus gostava de fazer isso. De ensinar de uma maneira que nos faça refletir. Nos faça entender exatamente o que ele quer dizer. Porque ele conhece as nossas limitações. E ele faz desse mesmo jeito aqui. Ele pega a figura do maior amor aqui na terra. E ele começa a ensinar sobre amor verdadeiro. Aleluia! Ei, minha filha! Ei, meu filho! Você tá aí se sentindo esquecido por Jesus? É achando que ele tá se importando com o pastor? Com a dirigente de círculo de oração? Com missionários importantes? Com pessoas que têm grandes cargos na igreja? Com pessoas de grande visibilidade? E você que talvez não tenha tudo isso, o Senhor se esqueceu? Aleluia! Você é tão importante quanto qualquer um desses pra Jesus. Jesus não olha cargo, Jesus não olha posição. Jesus não olha poder aditivo. Jesus não olha nada disso. Jesus olha pra o nosso coração. Jesus, ele não quer saber o que é que você pensa sobre você. Aleluia! Mais importante do que tudo isso é o que ele sabe sobre você. Aleluia! Ele não se esquece. Aquela tua preocupação. Ele está dizendo assim, filha amada, não se preocupa não. Eu tô atento. Tá tudo planejado. Cada detalhe. Eu estou vendo tudo. Não fugiu do meu controle, diz o Senhor. E aí a gente descansa. Sabe que a nossa mãe, a minha mãe é a irmã Sandra Tércio, né? Se tem um negócio que a gente confia nela. Se tem um negócio que você confia na sua mãe. Claro que toda regra tem exceção. Mas... Mãe é aquele negócio que a gente sabe que a gente pode contar. A gente sabe contar. Pode contar. Quando eu me casei, eu não sabia. Até hoje eu não sei direito. Sei muito pouco. E não gosto de cozinhar. Mas eu lembro que minha mãe se forçou tanto pra me ensinar. Tanto. Eu também não sou muito jeitosa com as coisas de casa, né? Minha mãe é demais. Minha mãe, talvez comparando a ela, eu me sinta um fracasso. Porque minha mãe é muito jeitosa com as coisas de casa. Ela arruma os paninhos. É paninho pra todo lado. É florzinho pra todo lado. É decoração. Os gafos tem que ser tudo igualzinho. Na minha casa é assim, um atropelo. Mas sempre que ela pode, ela vê, ela fala. Oh, Clarissa, ajeita isso aqui. Ela compra um conjunto de prato novo. Me ajuda. Tá, mãe. Porque eu não me importo muito com essas coisas. Mas, mãe, é um negócio que a gente pode confiar. Quando meus lençóis de cama estão tudo acabados. De manhã, vai lá, resolve pra mim. Daqui a pouco ela chega e troca meus lençóis de cama todos. Arruma tudo. Por quê? Porque mãe se preocupa. E eu estou falando disso nos detalhes. Porque a gente acha que Deus é Deus só de coisas grandes. Mas Deus, Ele é Deus de detalhes também. Aleluia. Deus está dizendo assim, meu filho, como a mãe se preocupa com os detalhes da vida do seu filho. Aleluia. Eu também me preocupo com cada detalhe da sua vida. Cada detalhe. Cada detalhe. Minha mãe chega. Olha, minha filha, tá vazando aqui. A torneira não tá fechando direito. Troca essa torneira. Ah, mãe, eu nem tinha visto. Oh, minha filha, essa escova de dente aqui tá boa de trocar já. Meu Deus do céu. Eita, mãe, tá certo. Vai ver. Troca. Pega lá dentro o tem. Vai lá e troca. Aleluia. Deus está dizendo, nesta manhã, é assim que eu me preocupo com você. Da mesma forma, eu estou atento de igual modo a tudo, minha filha, a tudo, meu filho. Eu não me esquecerei de ti. Aleluia. Aleluia. Sinta-se abraçado por Deus no dia de hoje. Sinta-se querido. Sinta-se amado. É aquela palavra que te falaram que talvez você até contou a alguém. Alguém disse, ah, que bobeira tu se importar com isso. Deus está dizendo, eu sei o quanto você se importa. E eu sou Deus pra assarar tuas feridas. Foi aquele olhar. Eu não tô influenciando você a ser vitimista, a ser, a ser, a se preocupar com aquele olhar maldado. Não, ah, amado, se esquece. Despreza a afronta. Bloqueia todas essas intromissões negativas sobre a sua vida. Bloqueia, bloqueia. Mas se porventura algo te machucou, foi um olhar, foi uma palavra. Aleluia. E ninguém, ninguém se importou com isso. Deus está dizendo, meu filho, eu me importo com você. Eu me importo com você. Eu sou pai. Eu sou mãe. Eu sou amigo. Eu sou companheiro. Eu sou teu guardião. Eu sou teu defensor. Eu sou teu juiz. Eu sou teu médico. Aleluia. E muitas vezes a gente olha pra Deus e julga a Deus como nós julgamos a nós mesmos. Porque se tem uma realidade na vida, amado ou amada, é que nós temos uma memória limitada. A gente esquece o nome das pessoas, a gente esquece como as pessoas são fisicamente, a gente larga a chave no canto da casa e não sabe onde está. Isso é um atraso na vida tão grande. A gente está conversando algo no meio da conversa, a gente diz, eu estava falando o que mesmo? Não é assim? Você não é o único. Devem existir aí bilhões de pessoas no mundo inteiro com o mesmo problema. E saiba que se esquecer faz parte de uma memória saudável. Isso é uma afirmação não minha. Isso é uma afirmação de um neurocientista. Se nós não esquecêssemos, nós enlouqueceríamos. Porque esquecer é como um mecanismo de limpeza na nossa mente. Imagine você se lembrar de todas as suas dores. Você não conseguiria focar em nada. Você não conseguiria... Sua mente viraria um depósito de lixo. Imagine. Imagine uma... Uma mulher que já foi estuprada. Você sabe que a mente tem um mecanismo que ela vai apagando. Ela sabe que aconteceu, mas os piores momentos, os detalhes, ela vai apagando ao longo da vida. Embora me pareça muito real algumas vezes, mas... Ao longo da caminhada, a mente, com as suas estratégias de sobrevivência, ela apaga as dores. Se não fosse assim, nós enlouqueceríamos. Clarice, o que é que isso tudo tem a ver com a mensagem de hoje? É que Deus, ele nos deu essa capacidade de pensar, mas também de esquecer. Isso é importante na nossa vida. Mas nós não podemos pensar que Deus é dessa forma. Na palavra de hoje aqui em Isaías, nós podemos observar no versículo 14. Sabe o que o povo de Israel estava dizendo para Deus no seu coração? O Senhor me desamparou. Será que você está dizendo isso para Deus? Mesmo que você não esteja dizendo em palavras. O sentimento lá dentro, lá no fundo. Pensa, pensa no sentimento lá. Como é que você está? Você está assim? Mais ou menos assim? Ah, eu acho que Deus não está se importando tanto com isso, não. Ele já faz tanto tempo. Deus não está se importando com a minha dor, não. O Senhor se esqueceu de mim. O povo estava dizendo isso. Já me desamparou o Senhor e o meu Deus e o meu Senhor se esqueceu de mim. Será? Será que o Todo-Poderoso se esqueceria de nós? Não. O Salmo 139, nós já vamos orar. Eu já estou finalizando essa mensagem. Salmo 139, eu quero ler aqui esse Salmo para você. O salmista, ele diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ou seja, o Senhor me analisa. O Senhor vai lá dentro, no mais profundo. Ele me observa, Ele me acompanha, Ele me entende. Aleluia. Ele me analisa lá no mais profundo e conhece como eu sou. Tu sabes o meu assentar. Ou seja, você sentou e Jesus está olhando. Isso é lindo, né? E o meu levantar. Hoje você se levantou da cama. Você não sabia nem onde você estava. Não tem dia que a gente acorda assim, né? Meio desorientado. E a Bíblia está dizendo, o Senhor sabe. A maneira que você ia se sentar na cama. O pé que você ia se levantar botando no chão. O salmista, ele diz, de longe entende os meus pensamentos. Isso é intimidade. Aleluia. 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 De longe. Não tem aquele amigo, aquela pessoa íntima da sua família, que você sabe de longe o que ele está pensando. Eu cresci vendo o pai um pregar. Pastor Francisco Técio. Olha, tem coisa que quando o pai um está pregando, eu digo, ele vai falar isso agora. Até mais do que o meu marido. Porque eu cresci vendo o pai um pregando. Pastor Júnior, eu estou pegando o ritmo agora há 15 anos. Muitas vezes eu digo, ele vai falar assim, ele fala. Mas o pastor Técio são 36 anos. Então, tem coisa que ele vai falar esse testemunho agora. Quer ver? Pai, eu começo. Isso é o quê? Isso é intimidade. É o saber o que ele está pensando de longe. De longe entendes o meu pensamento. Ou seja, isso mostra que Deus está atento a tudo sobre você. Aleluia. A você que não dormiu nessa madrugada. Né, irmã Marcilene? Jesus estava lá olhando você. Observando. Sondando os teus pensamentos. Acompanhando tudo. Verso 3º do Salmo 139. Cercas o meu andar e o meu deitar. É você andando em Deus assim, ó. Como a muralha de fogo ao teu redor. E o meu deitar, quando você se deita também. E conhece todos. Não é alguns dos meus caminhos. É todos os meus caminhos. Ele conhece. Para onde eu vou, para onde eu não vou. Para onde eu vou de me desviar. Para onde eu vou andar reto. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, ó Senhor, tudo tu conheces. Ou seja, ainda que eu, antes do que eu falo. Perdão. Ainda antes que eu fale. O Senhor já sabe o que eu vou falar. Aí o que é que ele diz aqui? Tal ciência é para mim maravilhosíssima. Ou seja, é um negócio tão extraordinário, Senhor Deus. Que eu fico até sem entender como é que é isso. Tão alta que eu não posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não adianta, Jesus. Eu vou correr para lá, para cá, para um lado e para o outro. Não tem jeito. Eu não posso me esconder do Senhor. O Senhor está atento o tempo todo. O Senhor está grudado em mim. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu for lá no inferno e fizer uma cama lá para mim, o Senhor estará também. Verso 9. Se tomar as asas da alva. Ou seja, se eu habitar no mundo espiritual. Ou se eu for lá nas extremidades do mar. Eita, Jesus. Lá no mais profundo do oceano. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Aleluia. Vamos aqui, vamos pular. Tem muita coisa aqui. Aí o verso 13. Ele diz. Cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Eita, Jesus lá me moldando no ventre da minha mãe. Aquela coisinha bonitinha demais, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um ultrassom e o médico disse assim. Ah, a Alicinha está aí grande. A Alicinha não, porque a gente não sabia o sexo. Seu bebezinho está aí grande. Está de um tamanho de um arroz. Eu disse, meu Deus, cuida do meu arrozinho, Jesus. Mas o coraçãozinho está lá. E Jesus dizendo, é minha, 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 minha. É minha. Eu cuido dela. Eu tenho um plano sobre ela. Porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Ainda tem muitos que defendem, né? O aborto, a interrupção da vida, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda em forme. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, os quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Resumindo aqui o Salmo 139. O salmista Davi tinha essa convicção. Deus está em tudo, sabe tudo e pode todas as coisas. Será que Deus te esqueceu, minha irmã? Eu te pergunto. Será que Deus esqueceu você? Será que Deus esqueceu o teu filho? Será que Deus esqueceu daquele teu sentimento, do teu sonho? Será que Deus esqueceu do teu clamor, da tua oração, daquilo que você pediu? Ele está dizendo, eu não me esqueci de nada. Eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci do que você pediu. Eu não me esqueci do que você vem pedindo. Eu não me esqueci, diz o Senhor. Ele está dizendo, eu não me esqueci do que você pediu. Aleluia. Sinta-se amado. Cada passo seu está completamente acompanhado pelo Senhor. Aleluia. Que Deus maravilhoso nós servimos, não é verdade? É um Deus que cuida, é um Deus zeloso. Ele diz na palavra, eu sou Deus zeloso. Zeloso. A gente quando tem uma coisa que a gente ama, a gente não cuida, né? Não é assim que a gente faz com os bebezinhos da gente? Está assado, a gente põe pomadinha. A fralda está suja, a gente troca. Está suado, joga no banho. Tira do banho, cuida, zela, chora. A gente dá remédio, a gente põe no peito, a gente dá chupeta. Eita, Deus, é um cuidado. É uma entrega tão grande que a gente não quer ver sofrer. Deus não quer te ver sofrer. Agora os filhos ficam grandes. E os filhos fazem as suas escolhas. E Deus é Deus de liberdade, Deus é Deus de livre arbítrio. O que é isso, Clarissa? É Deus dizendo assim, para você escolha o bem e o mal, a vida e a morte. Tem opções para você escolher. Mas a verdade, eu estou bem certa que Deus, Ele nos diz na sua palavra. É que Ele nos amou. E que Ele tem caminhos de paz para nós e não de mal. Que na tua caminhada, amada, amado do Senhor, você se sinta bem acompanhado. Hoje aí, onde é que você está agora? Está no ônibus? Deus está aí ao teu lado, ao teu redor. Aleluia. Você está no seu ambiente de trabalho? Sinta Deus aí, sinta a presença dEle. Vai tocar um telefone, Ele já sabe quem é, Ele já sabe de tudo. Aleluia. Está no teu comércio, vai chegar um cliente, Ele já sondou tudo, Ele está cuidando de você. Teu filho, quem sabe está aí vulnerável no mundo. Deus está cuidando de tudo, por amor a você. Saiba disso e guarde essa palavra. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho que cria. Ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Vamos deixar a palavra do Senhor nos invadir e levantar os nossos pensamentos para falar com Ele? Chama mais alguém para orar? Tem muita gente precisando, viu, disso. Precisando de ouvir uma palavra. Você não sabe como essa palavra invade você e ela modifica algo que estava troncho lá dentro. É. Talvez você diga, Clarissa, nada mudou. Você é que não sabe como mudou. Você não sabe como o Senhor está encaixando algumas peças lá dentro da sua mente, do seu coração. Esse é o poder da palavra de Deus. Esse é o poder da palavra de Deus.